Olá pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês mais uma ideia para deixar sua cozinha mais bonita, mais organizada e dessa vez eu estou trazendo aqui para o canal o porta pano de prato de vaquinha que vai combinar com aquele puxa saco que eu já ensinei, o peso de porta também quem quiser conferir, passa lá no canal que o vídeo está lá do passo a passo, tá gente? E agora eu vou ensinar para vocês esse porta pano de prato de vaquinha que vai ficar bem bonito na sua cozinha, tá bom? Então se você quer aprender, continue assistindo o vídeo e não se esqueça de dar um gostei para mim lá no final e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Porque você vai ter acesso a todos os meus vídeos e tem muita coisa legal lá Corte o molde da cabeça e costure na extremidade todinha conforme eu estou mostrando Em seguida, faça o corte nessa parte aqui de baixo Esse tecido que eu utilizei aqui para fazer a cabeça é malha de algodão mas você pode também estar usando uma tricoline ou um feltro que também serve, tá gente? Em seguida, você vai virar a peça e vai colocar enchimento dentro dela Em seguida, você vai costurar o focinho também na extremidade totalmente e vai fazer um corte em apenas um dos lados do tecido, tá gente? Faz a mesma coisa lá na cabeça, é só o lado que vocês têm que cortar, não é os dois, tá? E depois você vai colocar o enchimento e fechar a peça Depois que você fechar, você vai costurar para fazer o nariz, dois botões conforme eu vou mostrar aqui para vocês Em seguida, você vai colar o focinho em cima aqui dessa parte onde eu fechei onde eu fiz o corte, tá gente? Porque é para cobrir, para não aparecer Você vai passar cola quente ao redor e vai amassar bem amassadinho que vai ficar bem coladinho, tá? E segurar durante uns segundos Em seguida, você vai marcar o local onde você vai colocar os olhos e vai costurar uma miçanga Uma miçanga preta, grande Conforme eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês Ficou assim, gente Agora, a gente vai montar a orelha conforme eu estou mostrando aqui para vocês Você vai colar a parte de dentro da orelha E em seguida, você vai passar cola na parte de baixo e vai dobrar Desse jeito O chifre, você vai colar na extremidade, conforme eu estou mostrando E vai deixar uma parte aberta para poder colocar um enchimento O chifre tem que ser fofinho, tá? E em seguida, você vai e fecha a parte que ficou aberta Agora, a gente vai colocar na cabeça Vai começar pelo chifre, colando Desse jeito E em seguida, a gente vai colar a orelha Você segura durante alguns segundos, que é para ficar bem colado E ficou assim Corte um pedaço de tecido por 46 por 11 centímetros E em seguida, costure uma renda em uma das extremidades maiores Depois que você costurar a renda, você vai dobrar o meio E vai costurar nessa parte aqui Eu vou colocar uma fita nesse gancho, conforme eu estou mostrando E em seguida, eu vou costurar ele por aqui por dentro Eu vou colocar aqui Vou prender com alfinete, que é para não sair do lugar na hora que eu for costurar, tá gente? Essa costura que eu vou fazer é com agulha de mão, com linha E vou fazer um franzido nessa parte aqui, conforme eu vou mostrar para vocês Depois eu vou colar na cabeça com cola quinte Do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês Para ficar mais firme, é sempre bom você dar uns pontinhos para que não descolhe E para finalizar, eu vou enfeitar com laço no pescoço E na cabeça também Nessa parte aqui de trás, eu coloquei uma fitinha, eu costurei essa fitinha, tá? Que é para não sair Que é para pendurar E ficou assim, gente Nessa parte aqui do gancho, eu vou prender nas duas laterais Costurando, dando uns pontinhos Que é para evitar que ele fique mexendo muito Na hora que você for pendurar o pano de prazo E é isso, gente Ficou desse jeito Espero que vocês tenham gostado Que continue prestigiando o canal Assistindo todos os vídeos Porque tem muita coisa legal lá Um grande beijo a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo